Tem palpite? 2 a 0 tá bom. 2... 2... Eu não sei... 0? Esperemos que vai ganhar, né? 2 a 0. 2 a 0 e arrisca também quem faz o gol? O Giovanni é um deles. É... 1 in-pour! 1 em-pour! 1 em-pour! 2 a 0. 1 em-pour! 1 em-pour! Música Oi, tudo bem gente? Vocês arriscam o palpite para o jogo de hoje? Hoje é 2x0, 2x0 vai Eu acho que hoje vai ganhar né, não tem como né É, eu acho que é um jogo importante e seria bom uma sequência de vitória E hoje é o dia para começar essa sequência Olha o papo reto lá no Vilar, que aconteceu lá no Vilar Chegou a nova teado, ele é poderoso E a bandeira, o cara, só que bala de mão Arraso inteiro É A boca benim sozinho Olha, olha a boca Vai a boca Reinaldo Beleza Ceco Boa Beleza A gente leva todo o Roberto planets Rapista Aplausos Cheguei! Tem que ser só em cima. Tem que ser só em cima. Tem que ser só em cima. Porque problema a gente vai ter o tempo inteiro no jogo. Toda situação de problema a gente tem que resolver. Vai resolver melhor. Quem está mais preparado, quem está mais repertório. Isso que eu estou fazendo. O segundo passo, o que é que tem? Coragem, concentração e serenidade para encontrar as pessoas. Quando a gente não está sereno, nem com coragem e nem preparado, cai uma vida no olho e você não enxerga mais nada. Aí você começa a tomar atenção. Esses minutinhos que a gente tem aqui, eu não gosto de usar para suar, para nada. É usar para o quê? Primeiro, me preparar mentalmente. Me conectar comigo e com o jogo. E depois, com o colega. Para quando a gente voltar, que a gente vem abraçado, então está forte, tem uma energia no ar. Então aproveita o aquecimento, não é só para aquecer. É para se preparar, para encontrar lá dentro das melhores soluções. Porque vocês têm ferramentas. E capazes de se virar, vocês vão ficar aqui. Então vamos fazer isso aí na última. Beleza? Vamos, vamos, vamos! Você está só, com você está só, rapaziada. Ligado, ligado! Vamos, rapaziada. Fazer bom aquecimento, preparar mentalmente para a gente fazer o mesmo jogo hoje. Vamos, 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 vamos. Tentar girar para nós tirar a mesa. Tocando? 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 Tocando! Tocando! O metal dá é forte para tomar as melhores estes, cara. Boa vida! É com o livro, rapaziada! É com o livro, é com o livro! Vai, vai, vai! É, vamos. É, vamos. Tots you! 2, 2, 3, 4, 1 É sempre que... Aplausos 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 Corra, é isso, é isso! É isso, primeiro agradecer a Deus por tudo que eu tenho vivido, estou muito feliz, quero dedicar a minha esposa, que cuida da minha alimentação, está comigo aí já tem 5 anos, cuidando, zelando por mim, sou muito grato a Deus por ele ter colocado ela na minha vida, depois que ela entrou na minha vida, minha carreira melhorou muito, então quero dedicar o meu filho também, que está vindo, o Matheus, dia 2 ele vem aí agora, não achei a bola, não tinha bola para colocar na barriga, mas eu dedico a ele, a minha esposa, a minha filha e a toda a minha família que está sempre torcendo. Então, já que tu não achou a bola no jogo de hoje, o próximo jogo contra a Chapecoense, que tu conhece bem por lá, pode ter o gol e você comemora com a bola. Se Deus quiser, vamos trabalhar, agora descansar um pouco e amanhã já pensar na Chapecoense. Verdade, você falou bem, o primeiro tempo foi muito bom, a gente ter noção disso, o segundo tempo, acredito que a gente foi abaixo do que a gente apresentou no primeiro tempo, mas o importante é que a equipe conseguiu segurar o resultado, a gente pensava com essa vitória e conseguimos, então é manter o foco, porque essas vitórias vão ser importantes para a nossa sequência. César, primeiro tempo, a Bahia garantiu os 2x0 no placar, o segundo tempo, muita pressão da equipe do Ituano e grandes defesas suas também, pressão e vocês conseguiram suportar? Boa noite, Simone. Acredito que o empenho e dedicação de toda a equipe, na segunda etapa nós acabamos que, por estarmos confortáveis com o resultado, paramos de colocar a bola no chão e ter um pouco mais de paciência, a ansiedade tomou conta para conseguir a vitória, mas graças a Deus nós conseguimos fazer o placar na primeira etapa e agora temos que pensar na Chapecoense, que é mais uma final e um clássico regional. Vamos para mais, vamos por mais! Vamos para mais!